É um time que vive um momento especial, uma situação rara no futebol brasileiro. E outra vez, escolher alguém, de repente, não é fazer justiça. Por isso, essa partida representa algo especial, o que está fazendo a diferença a favor do Corinthians. O time não é feito de um, dois ou três personagens. O que tem chamado a atenção é o coletivo dessa equipe. Isso no Corinthians pode se traduzir de uma maneira clara. Raramente no futebol brasileiro se viu uma situação assim. Um time onde titulares e reservas praticamente dividem o mesmo posto. A equipe está de parabéns pela campanha, né? Acho que tanto o time considerado titular, o time considerado reserva, está bem bem até agora o papel de cada um. Chegamos agora na fase fina, esperamos nosso time cada vez mais forte agora para pegar a ponte preta em casa agora e passar para ter o final. Não é comum você ter uma equipe onde fica difícil falar esse é titular ou aquele. Nesse início de campeonato paulista, o Corinthians mostrou isso. Dividiu em várias partidas, pelo menos em metade das 15 que o time disputou nessa fase, jogou com o time considerado reserva. Na outra com a equipe considerada titular e o resultado sempre foi o mesmo. O Corinthians termina essa fase sem perder nenhuma partida. A gente não está preparado, mas está se preparando para tudo que possa acontecer nos jogos. Eu também não queria que fosse hoje contra 15 que a gente saia perdendo, mas a equipe teve a maturidade de sair perdendo. Então ela vai em cima de diversas situações, conseguindo se plantar, daqui a pouco ela olha para a gente conseguir virar um placar. Isso vai dando confiança aos atletas, vai aos poucos aquele grau que eu digo assim de crescimento que o grupo todo tem, ele vai acontecendo. Sendo assim, esse time chega com uma maneira diferente de jogar bola para essa reta decisiva do campeonato. Um elenco de 28 jogadores, você que está em casa nesse momento, quem é titular, quem é reserva, faz diferença quando eles entram em campo? Até esse momento, não. Os resultados mostram isso. Eu fico contente, primeiro com o desempenho da equipe, mesmo modificada com o garoto, sempre um entrosamento natural vai acontecer. Mas também fico contente com uma equipe que fez um grande jogo, que não venceu a equipe, sabe o resultado. Mas associado aos resultados, o futebol, eu fico contente com a classificação. Corinthians definido, Corinthians e Ponte Preta, 4h20 da tarde, no sábado. E aí